Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Geek Louco, eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos ter aqui a apresentação de um produto que eu tô testando pra vocês há mais ou menos umas duas semanas, pra mim e pra vocês, né? Galera, eu tô testando já essas duas semanas um smartphone que eu acho que não tem como não indicar pra quem é o cara que tem como principal atividade, uma das principais, assistir vídeo, né? E quem não assiste vídeo hoje, né? Seja Netflix, YouTube, Amazon Prime Video... Galera, esse cara tem a tela de 6.9 polegadas. É a maior tela que eu já vi num smartphone e ele não é tão grande. Bom, não vou ficar fazendo mistérios, eu tô falando aqui do Mi Max 3. Esse dispositivo aqui tem a tela de 6.9 polegadas e ele não é gigantão, tá? Ele é do mesmo tamanho da geração anterior, né? Que tinha o Mi Max 2, que eu tive também, acabei dando pra minha esposa. E esse aqui tem 6.9 polegadas, mantendo praticamente o mesmo tamanho do que era o anterior. O que mudou é que a tela agora é no formato 18x9, que dá pra você ver que ela praticamente preenche quase toda a área frontal. Assistir vídeo aqui é uma delícia. Você tem uma tela gigante pra poder assistir vídeos e até pra trabalho. Uma segunda indicação aqui é pra quem quer substituir um tablet, né? E, ó, vocês estão vendo aqui? Ele é grande, mas não é extremamente tão gigante. Ele é incômodo de colocar no bolso da calça, por exemplo, né? Mas ele não é tão gigante, mas dá pra substituir, dá pra usar ele como um tablet. Quem aí utiliza muitas planilhas, um vendedor e principalmente os caras que querem muita bateria, porque este cara aqui dura dois dias de bateria comigo. E eu ouso arriscar dizer que com algumas pessoas pode ser que ele dure até três, no caso das pessoas que utilizam menos, tá? E depende da condição, né? Óbvio, se você for assistir dez horas de vídeo na praia com sol, apino, no brilho, no automático, não tem smartphone que vá adorar a bateria. Ele tem 5.500 mAh de bateria. Bom, já vamos falar mais coisas dele, mas vou pegar a caixinha aqui e mostrar pra vocês que essa aqui é a caixa do Mi Max 3. E aqui atrás tem algumas especificações do aparelho. Ele vem com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Tem uma versão de 6 GB de RAM também, mas que eu, sinceramente, não vi no mercado. Abrindo a caixinha aqui, a gente encontra aqui, ó. Vocês podem ver aquela chavinha pra abrir a gavetinha pra você colocar o SIM card, né? E esse dispositivo aqui, você pode colocar ou dois cartões de operadora, um e dois, ou um cartão de operadora e ainda expandir o armazenamento dele, tá? Ele vem com 64, este modelo, tem o de 128 e você pode expandir ainda através de cartão micro SD. Então, é uma gaveta híbrida. Bom, continuando. Aqui na caixa você encontra um carregador, que é um carregador já no padrão nacional, então você não precisa utilizar nenhum adaptador, ó. É um carregador aí de mais ou menos uns 12 watts. É um carregador rápido, mas como você tem uma bateria grande pra caramba, então ele não carrega tão rapidinho assim. São 5.500 mAh de bateria e aqui você tem o cabo de transferência de dados e carregamento, que é USB tipo C. Não, você não tem aqui uma micro USB. Graças a Deus, a Xiaomi colocou aqui na caixinha um cabo USB tipo C e mais nada na caixa. Não vem com fone de ouvido, mais nada. Smartphone, cabo e carregador, é isso que você encontra na caixinha do Mi Max 3. Dá uma olhada nessa tela aqui, pessoal. É uma tela de 6.9 polegadas, como eu disse pra vocês, resolução de 2160x1080. Então é um Full HD+, né? Nessa tela aqui é uma tela IPS, tá? Proporção 18x9, 350 ppi de densidade. Você pode pensar, pô, Geek, é uma densidade baixa. Não, cara. É uma tela enorme, tá? É uma tela de 6.9 polegadas, então a densidade é muito boa. Você não consegue ver pixels aqui, nem olhando do ponto que eu começo a ficar vesgo, não dá pra ver. Esse smartphone aqui vem com o Snapdragon 636, o 636, que já tá no mercado aí há mais de um ano, né? Faz um tempinho, acho que ele já tá há dois anos no mercado, não me recordo muito bem. Mas esse processador aqui empurra ele muito bem. Junto com os 4 GB de memória RAM que vem aqui, eu não tive nenhum problema de engasgos, travamentos nenhum, utilizando o Mi Max 3 em todos esses 15 dias, essas duas semanas. Roda tudo liso, consegue rodar os joguinhos da Play Store muito bem, né? Esse aqui é um processador Octa-Core, né? Que roda aí a 1.8 GHz e você tem aí uma Adreno aqui 509, que é responsável pelos jogos. Então você tem a possibilidade de rodar seu PUBG, qualquer joguinho aqui, com uma fluidez muito boa. Óbvio que você não vai querer comparar, por exemplo, com os processadores high-end, tá? Ele não roda muito diferente não da série 660, tá? Que tem uma Adreno 512. Ele roda basicamente quase igual, um pouquinho abaixo, mas não tem nenhum problema pra rodar esses jogos. E aqui a tela é gigante, cara, e tem bateria. Não adianta você ter tela e não ter bateria que dure. Então você tem as duas coisas nesse dispositivo. Tela e bateria. Então você tem diversão garantida por um dia todo. Ou pra jogos, ou pra assistir vídeo, seja o que for que você quer fazer. Apesar dele não vir com fone de ouvido na caixa, como vocês viram, ele tem sim entrada pra fone de ouvido. Então você pode utilizar aqui seus fones de ouvido tradicionais, os melhores que você tiver aí, sem precisar carregar um adaptador pra ligar na USB-C. Então você tem aqui fone de ouvido no Mi Max 3. O áudio que sai dele aqui de baixo é um áudio ok. Não é um áudio super bom, também não é um áudio ruim. É um áudiozinho na média, tá? Dá pra escutar suas coisas muito bem. Não é um áudio muito alto, mas pelo preço que o aparelho custa, eu acredito que entrega mais do que deveria. É um aparelho muito bom, com áudio legal. E a saída de áudio pelos fones de ouvidos aí vai depender um pouco mais na qualidade do seu fone do que da saída de áudio aqui. Mas o áudio é legal aqui no Mi Max 3. Aqui atrás você encontra o leitor de impressão digital. Então ele tem o leitor de impressão digital aqui na traseira, que é sim rápido, senhores. Ele desbloqueia muito rápido. Vocês estão vendo as câmeras aqui também que eu já vou falar pra vocês. E o leitor tá aqui. Desbloqueia rápido. Não é um aparelho grosso também, é um aparelho fino. E imagine só, ele parece ser mais pesado do que é, tá? Ele não é tão pesado assim. Tá, brincadeira. Ele é pesadinho, sim. Ele pesa 221 gramas. Ele é alumínio na traseira e vidro aqui. Se ele fosse vidro nas duas partes, pesaria um pouco mais. Pesa 221 gramas, mas não é tão ruim, não. Você acostuma a se segurar isso aqui. E acredito que o benefício seja maior que o desconforto de segurar essa tela. E agora falando um pouco de conectividade, pessoal. Ele tem rádio FM, este cara aqui. Então você pode, colocando os fones de ouvido aqui, escutar as suas rádios locais. Como eu disse, a saída aqui é USB tipo C. Você tem sim aqui GPS, GLONASS, tem todas essas funcionalidades, essas conexões. E o Bluetooth aqui não é 4.2 ou 4.0. É um Bluetooth já de quinta geração. É um Bluetooth 5.0. Então você tá garantido aqui quanto à conectividade. E tem também, pega todas as suas redes Wi-Fi A, B, GN, AC. Pega tudo aqui no Mi Max 3. E agora eu vou falar do que muita gente preza por mais num smartphone. E eu prezo sempre por bateria e as câmeras. E a câmera aqui nesse cara é uma câmera de 12 megapixels. Ou melhor dizendo, são duas câmeras aqui na parte traseira. Uma de 12 e uma de 5. A de 5 é aquela câmera famosa que tá aí, na maioria dos casos, nos dispositivos hoje em dia. Pra fazer, pra ajudar aquele desfoque de fundo. Pra fazer o modo retrato. Então você tem modo retrato nele. Câmera de 12 megapixels f1.9, que é a câmera principal. E aqui a câmera de 5 pra fazer o modo retrato. Não se engane, se você pode ter escutado pessoas falando aí que a câmera do Mi Max 3 é ruim. Cara, a do Mi Max 2 poderia até ser ruim. A câmera traseira aqui do Mi Max 3, de 12 megapixels, tem pixels de 1.4 microns. Que te entrega qualidade boa até em baixa luminosidade, tá? Ele tem uma qualidade de câmera na parte traseira mais ou menos equiparada a quase mesmo nível do que a Redmi Note 6 Pro, por exemplo. Então a câmera traseira aqui é muito boa. A câmera frontal é uma câmera de 8 megapixels f2.0. Já essa frontal, eu digo que não é das melhores câmeras pra selfie. Se você for fazer selfie, por exemplo, num lugar bem menos iluminado ou com uma situação de luz meio adversa, você não vai ter umas selfies das melhores. É melhor você virar o dispositivo e fazer com a câmera traseira, que sim, é muito boa. Ele faz gravação de vídeo aqui em até 4K. Então, não posso deixar de falar que ele tem o modo retrato, então. E você consegue gravação de vídeo também com a câmera traseira. A frontal faz em Full HD. E a câmera traseira aqui faz vídeos em 4K, 30 frames por segundo. Você consegue slow motion aqui a 120 quadros por segundo. A gravação de vídeo aqui também é muito boa. A estabilização é normal, não é uma estabilização... Nossa, como ele tem uma estabilização digital excelente. É uma boa estabilização. Então, eu diria que você tá muito bem servido aqui. Quando você quer assistir o conteúdo ou quando você vai gravar o conteúdo. Principalmente com a câmera traseira. A frontal é uma câmera okzinha. Ah, pessoal, já ia esquecendo e eu não posso deixar de falar isso aqui. Porque tem muita gente que preza demais por isso aqui. Este cara aqui, tá vendo aqui? Não sei se dá pra ver aí agora. Ele tem aquela função de controle remoto. Então, tem o IR aqui, que é um infravermelho. Você consegue utilizar ele como controle remoto. Pra usar, pra ligar seu ar-condicionado. Mudar os canais das suas televisões. O que você tiver de equipamento na sua casa aí. E conseguir configurar com esse dispositivo. Bom, pessoal, pra finalizar isso aqui. E eu gostaria de dizer que este cara aqui me impressionou muito. A qualidade de tela é muito boa. Pra assistir vídeo, que é uma das coisas que eu mais faço. Além de trabalhar fazendo eles. É assistir também. Então, pra quem assiste. Recomendo até comprar um standzinho. Pra colocar esse dispositivo. Pra colocar na mesa. Ou qualquer lugar que você queira. Pra assistir vídeo. É muito bom. A bateria dura muito bem. Pra jogar. Eu disse pra vocês. Você não tem problema nenhum em rodar esses jogos normais. Tem um Snapdragon 636 Quadrano 509. Que roda todos os joguinhos legais. Não vamos extrapolar a boca do balão. E falar que roda no nível de high-end. Não. Mas é muito bom. A bateria principalmente dura demais. A câmera traseira é boa. A frontal. Disse que mais ou menos. Não é das melhores. Mas sim, cara. Pelo preço que custa. Geralmente aí na casa. Dos mil reais. Que você pode encontrar. Aliás, tem link na descrição. Só procurar aí. Que você encontra os links pra esse aparelho aqui. E vários outros. Eu acredito que é uma ótima opção. Pra quem procura um dispositivo pra mídia. Ou que faz questão. Ou gosta de um dispositivo com muita bateria. E que seja grande. Ele não é confortável. De se carregar no bolso. Inclusive é perigoso. Se você andar com aquelas calças apertadas. Calça estilo Gustavo Lima. Que é muito apertadinha. Pra quem é mulher. Eu acho que até melhor. Porque geralmente se carrega na bolsa. Uma coisa interessante de falar. É que ele não. Este modelo aqui. Ao contrário de muitos modelos da Xiaomi. Ele não vem com película. E ele não vem com capinha. Então você tem que comprar. Eu comprei a minha no Mercado Livre. Tá aqui ó. A capinha dele tá aqui. Acho que eu paguei coisa de 30 reais. E ele não vem com película. Nem com capinha. Então você tem que adquirir uma. Beleza galera. Esse foi o vídeo então. Do Mi Max 3. Um grandalhão de respeito. Beleza pessoal. Se não se inscreveu no começo do vídeo. Se inscreve agora no canal. Deixa um like aí. Pra fortalecer. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.